Alguns dias eu gravei um vídeo mostrando a atualização do SatMax Plus da ELSYS, o SatHD Regional da ELSYS Não é o recente que é o SatMax Simples, mas é o anterior a ele Eu o atualizei, ele ficou rodando tudo lisinho e a partir de agora vamos ver quantos canais está pegando Olá meus aleatórios, Francisco Galdino gravando mais um vídeo aqui para vocês E hoje como eu falei aí na introdução, após atualizar o SatMax Plus, o SatHD Regional da ELSYS Vamos ver quantos canais ele está pegando na nova parabólica K.O., na TV Raw, TV Grátis, SatHD Regional Vamos lá, aqui está ele, esse é o nosso rapazinho Como vocês estão vendo aí na tela da TV, esse foi o último vídeo que eu lancei Da atualização do receptor do SatMax Plus, ele vai estar aparecendo aí no cardzinho em cima Logo após terminar esse vídeo, você vai lá e assistir ele também E assim como tem uma playlist aí, como vocês podem ver, tem uma playlist aí bacana Bastante vídeos, está aí a instalação dele, com ativação do SatHD Regional Então vamos nessa, vamos ligar o rapaz A configuração, tira o áudio da TV né Tira o áudio da TV para não dar direitos autorais E o YouTube está chato demais com isso Bem, antes vamos ver a versão do aparelho Informação do receptor na aba informação, vamos lá E a versão do software é 108.0039839 Foi atualizada semana passada Eu fiz o vídeozinho, está aí no card, se você quiser conferir Logo após concluir esse vídeo, você vai lá e assiste o outro vídeo Vamos ver agora a lista de canais que ele está pegando Vocês me desculpem aí pela taja que vai estar na frente da tela É devido aos direitos autorais Já que o canal aleatório não é dentro, tem todos os direitos autorais da mídia Que aparecem na TV, então tem que ter a tajinha Ou o YouTube vai derrubar o nosso vídeo Vamos lá gente Já está no D2KU Vamos começar pela RedeTV Está aí, RedeTV TV Aparecida TV Cultura 97 FM Saudade FM, essa é uma rádio Mais uma rádio aí Rede Brasil E não esquece pessoal, qualquer dúvida Essa é a TV Ilha do Sol Istatv, qualquer dúvida, põe nos comentários Pergunta, comenta, elogia, critica Não esquenta aí que aqui a gente suporta a crítica pessoal Rádio Rede Vida RBTV TV Templo Como você vê, eu estou passando a contagem dos canais aí TV Patricícero RB Rede Vida Educação E Rede Vida Educação 3 Mais uma TV Cultura São duas TV Cultura aqui no D2KU TV Mundo Maior Central TV A sequência não está como está em alguns outros aparelhos Porque aí quem decide é o proprietário A sequência dos canais E essa é a minha sequência Essa é a SBT Pará Afiliada do SBT lá no estado do Pará Mais uma rádio aí Essas rádios eu não nomeei Outra rádio Life Channel Muito bom esse canal Programação variada, muito bacana Rádio Gospel Globo Minas Afiliada da Globo em Minas Gerais Globo Nordeste Afiliada da Globo aqui no Nordeste É de Recife Na verdade a programação local é toda de Recife Não sei porque Globo Nordeste TV Liberal HD Belém de Pará Essa é a Globo de São Paulo Essa é a Globo do Rio de Janeiro A Globo da Bahia TV Verdes Mares Que é a Globo de Fortaleza TV Anhanguera É a Globo de Goiânia RPC TV Curitiba HD É a Globo de Curitiba Essa RBS TV HD Porto Alegre É a Globo de Porto Alegre Teste 2 H265 Reveque Futura HD Essa é a TVT em Bauru A TVT em Bauru É uma afiliada da Globo Essa não está pegando Afiliada da Globo lá em Bauru São Paulo EPTV HD Campinas É a Globo de Campinas São Paulo Rede Amazônica Manaus É a Globo de Manaus TV Justiça TV Senado TV Câmara TV Brasil TV Brasil 2 Boa Vontade TV Que anda muito bom essa Boa Vontade Para quem é dessa religião Para quem é dessa religião Mais HD Canal Rural Galera que gosta dos bois Rede Super NSC TV É mais uma Globo aí Mais uma rede gospel Bande Porto Alegre Bande Paraná Bande Campinas Bande Taubaté Bande Presidente Prudente Bande Manaus Bande Ceará Canal do Boi AgroCanal Esse é o Teste 15 TV Brasil TV Diário Fortaleza Galera pedia muito esse canal Aí na Nova Parabólica Da Migração Caú Tá aí TV Diário Pegando Lisinho 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 Muito bom esse canal EPTV Varginha Essa é uma Globo Lá de Varginha Em Minas Gerais TV Centroamérica É mais uma Globo TV Mirante Mais uma Globo Mais uma filiada da Globo TV Morena TV Novo Tempo Rede América SBT do Rio de Janeiro SBT Rio Ideal TV Record News SBT BSB TV Record Nacional TV Século XXI Rede Vida TV Canção Nova Essa é a Teste TV Raw Mais um Teste TV Horizonte Bande Sat Essa é a Bande Nacional Bande São Paulo Rede 21 Terra Viva SBT Nacional SBT Comum SBN Bom gente Eu tava até esquecendo De você deixar o like Você que tá assistindo o vídeo Chegou até aqui Deixa o like Se não é inscrito no canal Aproveita e se inscreve Dá aquela moral aí Compartilha o conteúdo Pra geral Pra você que tá assistindo TV Evangelizar TV Verdade TV Pai Eterno Rede CNT CNT Rio de Janeiro Rede Gazeta de São Paulo Jovem Pan News E os canais aqui são todos em HD Bande Minas Gerais Bande Bahia SBT do Rio Grande do Sul Bande Rio de Janeiro SBT São Paulo São muitas afiliadas Da Globo SBT e Bande Bom Voltamos pro início Voltamos aí Pra Rede TV Esses são os canais Disponíveis Todos em HD Pessoal Imagem de qualidade Eu tô gostando Bastante dessa migração Inclusive agora Que chegou a atualização Para o SATMAX Planes Você que não atualizou Vou tá deixando o link Na descrição Pra você baixar Fazer a atualização Do seu receptor E também O link Do vídeo Que eu ensino Fazer a atualização Vai tá tanto nos cards Em cima Como também Na descrição A você que chegou O vídeo até o final Muito obrigado Deixe seu like Compartilhe com a geral Inscreva-se no canal Dê aquela força Muito obrigado a vocês E até a próxima E até a próxima